Música Uma das dicas do Colaí para este feriado de Corpus Christi é a Cinemateca Paula Amorim. O espaço, que conta com três salas de cinema e mais de nove filmes em cartaz por semana, é uma alternativa para aqueles que estão cansados da programação dos circuitos comerciais. A Cinemateca Paula Amorim, ela nasce com a Casa de Cultura Mário Quintana. A nossa preocupação é trazer filmes de arte, filmes mais autorais, muito filme brasileiro, muito filme latino-americano, filmes que não ganham espaço num shopping center, por exemplo, num cinema de shopping. Eu gosto muito de dizer também que os filmes que a gente exibia aqui, eles não têm aquela fórmula pronta de cinema, né? Com começo, meio e um final feliz. E outro filme que eu gosto muito, que está aqui no feriado, é um filme com a Juliette Binoche, que é uma grande atriz francesa. E nesse filme, Deixa a Luz do Sol Entrar, ela trabalha com a diretora Claire Denis, que é também uma grande mulher francesa hoje da cultura francesa, uma cineasta muito importante. E elas estão juntas numa história sobre a mulher, uma mulher que busca um grande amor, uma mulher madura. É um filme muito interessante, que foge do lugar comum das comédias românticas. Música Música Mas pra você que curte filmes nacionais e latino-americanos, o Cine Bancários é uma boa opção. O Cine Bancários foi fundado em 2008, foi uma iniciativa do Sindicato dos Bancários em criar uma sala de cinema que recebesse todas as produções nacionais, os lançamentos nacionais. Antigamente, o Cine Bancários tinha um perfil de fazer muita mostra temática. Ao longo do tempo, isso foi mudando. E como a produção nacional de cinema cresceu muito, a gente se tornou uma sala que exibe principalmente filme brasileiro e latino-americano. Mas principalmente brasileiro. Então, a gente é a única sala do Rio Grande do Sul que exibe exclusivamente lançamentos brasileiros. Música 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 Música